A história do menino urso aconteceu há algum tempo. É, todas as vezes que eu saía para trabalhar, era uma choradeira na minha casa. Chorava filho, chorava mãe, chorava avó. Era choro que não acabava mais. Até que um dia eu descobri que as histórias ensinam. E essa história acabou nascendo lá no aconchego do nosso lar. E eu convido você para conhecer essa história. Assim como o menino urso se encantou com as histórias, eu tenho certeza que vocês vão se encantar.